Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Mas quem é ela? Mais gata, mais bela, quem canta e enlouquece os moleque da favela, com traje da Ed Hard, ela para o baile por tá sempre rebolando. Mas quem é ela? Mais gata, mais bela, quem canta e enlouquece os moleque da favela, com traje da Ed Hard, ela para o baile por tá sempre rebolando e demonstrando seu charme. O sorriso e a humildade, entre outras qualidades, e com seu jeito suave ela se sente à vontade, não depende das pessoas, tem a vida boa, viaja pro exterior pra gastar dinheiro à toa. Nova York, Buenos Aires, entre outros lugares, seu jato particular desfilando pelos ares, ela tem uma cavazada, uma santa, uma áudio, uma mansão no litoral acompanhada com iate. Com seu corpo de modelo, atrai os olheiros, ela sabe com quem fica, não escolhe a dedo, com meu som cara de sorte, tô firme, tô forte, patrocino essa mina que é de grande porte. Mas quem? Mas quem é ela? Mais gata, mais bela, quem canta e enlouquece os moleque da favela, contra a Gida Ed Hard, ela para o baile por tá sempre rebolando e demonstrando seu charme. Mas quem é ela? Mais gata, mais bela, quem canta e enlouquece os moleque da favela, contra a Gida Ed Hard, ela para o baile por tá sempre rebolando e demonstrando seu charme. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas.